Mega-operação deflagrada agora tá no ponto! Enquanto isso, enquanto prepara a mega-operação, casa de custódia, ontem à noite, durante toda a madrugada, parecia um verdadeiro inferno. Colchões queimados, este mesmo inferno que durou até agora pela manhã. Bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, coro de bombeiros, shabu, Rony, Gati! Chamaram até a Carol. Rasga no ar! No início da noite desta quarta-feira, dia 17 de outubro, detentos do pavilhão B, da casa de custódia em Teresina, deram início a uma rebelião, onde o motim foi liderado pelos presos recambiados de Esperantina, que promoveram uma rebelião no presídio daquela cidade, e que resultou em um detento morto. Já em Teresina, não houve mortes, mas os detentos ficaram feridos após um confronto com a chegada da polícia, que teve de conter os ânimos, usando bombas de efeito moral, gás de pimenta, e até mesmo armas de fogo, mas com munição de borracha. Olha só, aqui vários tiros dentro da casa de custódia, nessa rebelião, podemos observar aqui essa movimentação, e eu vi os tiros que estão sendo disparados lá, segundo os policiais, estão usando balas de borracha. Informações que foram colhidas é que em todos os pavilhões aqui da custódia, a gente está tendo essa rebelião com todos os detentos aqui da casa de custódia. Agora há pouco ouvimos vários disparos de arma de fogo, são os policiais do Rony, os policiais de outros batalhões, os policiais do BOPE, vários policiais militares estão aqui na custódia. Foram acionados os profissionais do SAMU para prestar atendimento aos feridos. O corpo de bombeiros também foi chamado para apagar o fogo após os colchões terem sido queimados. Foram chamados também metalúrgicos para soldar as grades das celas que os presos quebraram de alguns pavilhões. Segundo Cleiton Holanda, diretor administrativo do Sindicato dos Agentes Penitenciários, a rebelião na casa de custódia teve início após o lanche e o banho de sol, por volta das 5h30 da tarde. Houve uma interlocução entre eles, uma movimentação, uma articulação para que essas coisas aí viessem a acontecer. Então nós tememos aí pela questão da penitenciária de Munguido, a penitenciária de Parnaíba, inclusive nós já ligamos para lá para que os agentes tomem cuidado, se preocupem com a sua segurança também. Apesar das condições de trabalho serem mínimas, o número serem reduzidos, o Sindicato alerta pelo menos essa questão aí para que isso daí venha, não venha a acontecer. as reivindicações são várias, então nós também não podemos passar agora para vocês, a direção do presídio é quem vai poder passar, porque isso ainda está em negociação, então a gente não pode falar ainda quais são as reivindicações e o que é que foi cedido. Nós estamos nesse momento fazendo uma vantagem para que possa ser feito tudo sem ter estudo, mas o que nós podemos tranquilizar a nossas famílias, um dos detentos que se encontram aqui é que tudo está bem em relação à sua segurança física. E em relação a essa automação, nós estamos vendo aonde nós poderemos remanejá-los dentro de presídios aqui da nossa capital. De quais pavilhões vão ser retirados? O número é exato, mas eu posso assegurar para vocês e para todos que estejam aqui todos os cuidados para a segurança dos detentos, para a sua frisura, para que a sua... a sua... a sua integridade física seja reservada, está sendo afim para o que foi feito. Olha, Dio, me dá a trilha aí é o seguinte, gente. Esta mega rebelião que aconteceu até as cinco e meia da manhã acaba de recomeçar no pavilhão B de bola. Acaba de recomeçar no pavilhão B de bola o novo motim desta rebelião maldita. cadê a imagem cadê as imagens do lanche aí? Na hora do lanche logo depois começou essa grande loucura aí essa grande loucura cadê aquelas imagens lá? Senta o dedo, sapão, está aí. Olha só. Depois do lanche eles começaram a queimar colchões. E tem um detalhe, viu, gente? É... tem um estuprador lá em um dos pavilhões que eles tentaram matar ontem. Tentaram matar, mas não deixaram. Mas dizem que só vão parar o motim quando matarem esse estuprador que está lá. Eu quero saber a sua opinião agora através do 94117777. Eles têm que realmente ganhar colchões novos ou merecem dormir por muito tempo no chão? Eu quero saber a sua opinião às 6h43 da manhã no oferecimento da Noroeste. Tá legal? Tá legal? Tá legal?